Vou fazer uma beijugela recheada, já coloquei aqui carne moída, tem coelho, cebola e água, pimenta do rinho, um pouquinho de pimenta calabresa, tempero baiano, vou mexer, vou colocar sal. O sal é a gosto, tá? Todos os temperinhos que eu estou colocando é a gosto. Vou colocar também um fio de azeite. Ó, pronto. Agora que a carne está bem refogadinha, que fez aquele fundinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse fundinho aqui, ó? Tá vendo? Tá preto, ó. Isso vai ter que dar sabor nos alimentos, viu? Então agora, que ela já está bem superadinha, bem sequinha, com esse fundinho, vou colocar uma lata de milho. Eu lavei ele bem lavado pra tirar o conservante, enfim, o máximo que der pra tirar, né? Porque essa beijugela aqui vai ser uma beijugela mais light possível. Uma de erguida, né? Também, bem lavadinha. Olha como que... Vou pegar a minha beijugela, partir no meio, e aí eu tô tirando o máximo que dá aqui, de camada aqui de dentro, né? Vocês tiram, porém, não pode ficar muito fina pra ela não furar, tá? Tem que ficar um pouquinho também de camada aqui pra segurar o recheio. Tanto de recheio que eu tirei. Antes de eu fazer isso, eu já deixei de molho na água com sal, pra tirar aquele amarguinho que ela tem, sabe? Pra tirar isso. Então agora eu vou picar isso aqui que eu tirei, e misturar aqui na carne. Pica um pouquinho e picadinho, tá bom? Vou jogar na panela. Agora que eu já juntei aqui o recheio que eu tirei da beijugela, junto com aquela carninha que eu fiz lá, sabe? Com o milho, o milho e tal. Vou deixar ela refogando daqui um pouquinho. Vou acertar o tempero, o sal, ver se precisa colocar mais orégano, mais algum tempero. E vou colocar coentro e cebolinha no final, tá? Enquanto isso, ela sempre vai pegar aqui um pouquinho. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho, sabe, do molho natural que eu tô fazendo aqui? Então eu vou colocar ele. Uma colherada só pra dar o saborzinho do tomate. Doce. 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 Vai ficar molhadinho. Doce. 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 Vou tampar E deixar aqui abafando um pouquinho Para a minha berinjela cozinhar E pegar o sabor da carne A minha berinjela para cozinhar Só na água Com um pouquinho de sal Por aproximadamente uns 2 minutos Ela está mole Mas está firme Então agora eu vou tirar ela dessa água Vou separar ela aqui Para eu poder montá-la E mostrar para vocês como vai ficar A minha berinjela está descansando E vou fazer um molhinho rapidinho Depois de jogar em cima dessa berinjela A minha berinjela Vou colocar uma pitada de sal Para aquele molho caseiro que eu fiz Para ele ver Vou pegar uma decelerada dele E vou colocar aqui Eu separei um pouco da água Daquela berinjela que eu dei uma ferida Para jogar aqui agora Vou fazer um molhinho rapidinho Vou fazer um molhinho Aqui deixa eu mostrar para vocês Como ele está Olha Podem ver? Agora eu só vou ver o temperinho Vou provar E ver Se está bom Agora que já ferveu Vou deixar aqui E vou montar a nossa berinjela Agora eu vou colocar Queijo ralado Aquela mussarela light Picadinha aqui em cima Aquele caldinho que eu fiz Aquele molho E jogar por cima Em todas E colocar para gratinar no fone Tá? Queijo ralado E aí